Olá, quem já não pensou em ter dentes branquinhos? Pois é, você, eu também. Por isso nós viemos hoje aqui no consultório da doutora Camila Martins, que é expert no assunto, para conversar com ela sobre o que nós temos de melhor atualmente, para você ter aquele belo sorriso que sempre sonhou. Ou, se já tem um belo sorriso, quem sabe até deixar ele ainda mais bonito. Tudo bom, doutora Camila? Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as facetas de porcelana, que é um tratamento bem legal, que está revolucionando o sorriso aí das pessoas. A gente quer saber o que é isso, porque as pessoas ouvem falar, Camila, em clareamento de dentes, que já é uma coisa que já vem de antigamente, ouvem falar em facetas, em lentes de contato, mas o leigo não sabe o que é nada disso, né? Então, como eu sei, assim, que tu estás aí fazendo um grande sucesso com essa inovação junto aos teus clientes, nós viemos aqui para saber, então, o que são as facetas, quem pode se beneficiar das facetas, enfim, não é? Fala para nós aí. Então tá, o que é importante os pacientes saberem? As facetas hoje, atualmente, elas são um recurso excelente para reestabelecer o sorriso do paciente. Existe diferença entre lente de contato e faceta de porcelana, mas o importante é sempre o paciente vir ao consultório para a gente fazer uma avaliação bem criteriosa de cada caso e poder, assim, estabelecer qual o melhor tratamento para ele. Atualmente, as facetas, elas precisam que a gente tenha um certo desgaste do dente, né? Alguns pacientes chegam aqui achando que, quem sabe, não é necessário desgastar os dentes, mas em algumas situações, sim, nós precisamos. Então, são finas lâminas de porcelana que nós vamos colocar sobre a superfície visível do dente, que é essa superfície da frente, onde aparece quando a gente sorri. Dentes que são mais escuros, que têm inclinações muito acentuadas, nós precisamos desgastar um pouco mais. Dentes que têm um bom alinhamento, que não tem tanta alteração de cor, nós vamos optar pelas lentes de contato, que daí nós não precisamos desgastar tanto esse dente e ganhamos mais em volume. Então, pelo que eu vejo, as facetas, elas são bastante indicadas para quem tem também irregularidades nos dentes, não só para quem quer clareá-los, mas pode também corrigi-los de certa forma, dentes desalinhados, enfim, não é? Várias coisas que, às vezes, não trazem um sorriso tão perfeito. Exatamente. Claro, cada caso é bem particular, mas, por exemplo, sorrisos que têm dentes que têm espaço entre os dentes. O paciente não quer se submeter, quem sabe, a um tratamento ortodôntico, que vai demorar muito tempo. Se o grau dessa diferença é pequena, a gente consegue corrigir com a faceta. Dentes desalinhados, onde o grau é muito maior, nós indicamos para outra área da odontologia tratar. Mas irregularidades pequenas, nós conseguimos corrigir tranquilamente com as facetas. E para que você, telespectador, possa ter, assim, uma ideia do que a doutora Camila está falando, nós vamos deixando algumas imagens aí, que ela nos traz, para que as pessoas saibam dos resultados que podem ser trazidos para aquelas necessidades de cada um, como ela disse. Mas eu já também quero perguntar, se as pessoas de qualquer idade podem fazer, claro, adultos, adultos jovens, enfim, ou até, quem sabe, em outras idades, que a gente desconhece, digamos, quais são aquelas pessoas que necessitam ou que buscam mais esse tipo de tratamento. Sim, não temos idade, né? Desde que a dentição desses pacientes já estejam completa, né? Adolescentes, provavelmente, nós não vamos indicar esse caso porque ainda existe um crescimento aí, ósseo, né? E a dentição tem que estar completa, mas não tem idade, né? Os dentes tem que, eles precisam estar íntegros para a gente conseguir realizar esse tratamento, senão nós vamos lançar mão de outras alternativas junto com esse tratamento. É importante também a gente ressaltar que muitos pacientes perguntam da durabilidade desse trabalho, né? As porcelanas, elas são altamente resistentes. E com o avanço da tecnologia e toda a modernidade que o mercado nos trouxe na área das cerâmicas, hoje a gente consegue usar uma porcelana que ela é muito compatível ao dente natural. Então, tu não vê diferença entre o dente e a porcelana, né? A tecnologia também nos ajudou nos cimentos que colam essa facetinha no dente, então ela é altamente resistente. Mas, claro, a gente sempre tem que ter a consciência e o paciente muito mais de que o mesmo cuidado que se tem com os dentes tem que se ter com o tratamento que foi escolhido. Bem, agora várias perguntas, assim, né? Porque tu falaste em porcelana, facetas de porcelana. Não quebram, não voltam a ficar escuras, não prejudicam os dentes, necessita manutenção. Enfim, essas são só algumas perguntas que as pessoas devem estar se fazendo aí. Sim. Geralmente, quando o paciente opta por fazer esse tratamento, eu escolho fazer um clareamento antes, pra gente clarear o sorriso todo do paciente. Porque, geralmente, quem vai fazer a faceta já quer o dentinho um pouquinho mais claro, né? Então, nós vamos ter um substrato um pouquinho mais clarinho pra poder depois escolher uma lente de contato ou uma faceta mais branquinha. Os cuidados que se tem com os dentes naturais é o mesmo que o paciente vai seguir tendo com as facetas, né? Consultas periódicas de seis em seis meses pra revisão, profilaxia. E, assim, nessas consultas a gente faz raio-x de controle, toda avaliação que é necessária pra que essa faceta tenha longevidade, junto com o cuidado do paciente, né? Eu acho que são na parte anterior dos dentes, né? E como fica na parte de trás dos dentes, né? Como é que também vão ter uma cobertura que os deixe resistentes? Enfim, como é que funciona isso? Então, a faceta, ela já tem esse nomezinho justamente porque ela cobre uma face só, que é essa face anterior que aparece quando a gente sorri. A parte posterior do dente, ela vai continuar íntegra. É o teu dente natural que vai ficar ali. Então, tu vai conseguir passar o fio dental naturalmente, como tu sempre passou, e higienizar normalmente os dentes. Então, os cuidadinhos que tu tem com os teus dentes de escovar três vezes ao dia, passar o fio dental, tu vai continuar tendo com as facetas igual. Só vai ter que vir de seis em seis meses pra gente fazer toda a manutenção. Às vezes, se necessário, né? Se não, tudo normal. Eu vejo também uma vantagem aí, né? Embora que hoje quase não se vê mais cáries, né? Porque as pessoas cuidam bastante, tem informação sobre os cuidados com os dentes, enfim, né? E nas facetas, certamente não terá cárie, né? Mas podem ainda haver cáries na parte de trás dos dentes, se não houver um bom cuidado, como tu disseste, né? Como a gente faz normalmente com os nossos dentes. Sim, exatamente. O paciente tem que ter a consciência que a partir do momento que ele opta por um tratamento desse, ele não pode deixar a higiene de lado. Então, com certeza, se ele deixar de higienizar a superfície dentária, onde ele tem o dente natural dele, com certeza vai dar cárie. Então, isso é um tratamento aliado, né? Confiança dentista, paciente, paciente dentista. E as revisões normais, como sempre, não é? Revisões de seis em seis meses, onde a gente vai tirar radiografias de controle, avaliar, às vezes, o paciente. Claro, a gente sempre tem que orientar o paciente, né? Que a porcelana, ela é como se fosse vidro. Ela é altamente resistente. Mas se bate um copo, bate o dente, cai, como vai quebrar o dente, pode quebrar a faceta também, né? Tem que ter cuidado. Não é tão fácil assim, né? Mas, por exemplo, um acidente ou uma queda, realmente corre o risco de quebrar, não é? Sim, é verdade. O tratamento com as facetas ou com a lente de contato, ele consegue devolver para os pacientes, além dessa autoestima muito elevada, um sorriso novo, né? Que é o mais bonito. Então, ela nos assegura, desde o início da escolha, né? Do tratamento até o final, uma previsibilidade muito grande. Então, nós conseguimos prometer para o paciente um plano e concluir no final exatamente aquilo que a gente fez lá no começo. Ou seja, é tudo de bom, não é? Porque além de corrigir as imperfeições, ainda traz aquela cor maravilhosa, né? Dentes branquinhos, que todo mundo quer. Mas, Camila, a gente tem que ter bom senso também, não é? Tem pessoas que, por exemplo, têm dentes muito escurecidos, principalmente as pessoas de uma época, assim, onde se usava, não é? As mães, durante a gravidez, usavam antibióticos, como a tetraciclina. E os dentes dos bebês, né? Das crianças, depois, nasciam muito escuros. Então, tem pessoas que têm os dentes muito escuros e, por tê-los escuros tantos anos, sonham com aquele dente branquinho maravilhoso, né? Mas tem que se ter bom senso, porque se é muito escuro e tem, pelo que tu me mostraste aí nos bastidores, vários tons de branco, né? Colocar, às vezes, um dente muito branco num que é escuro, talvez não seja tão bom, porque as pessoas percebem, assim, que ficou muito claro de um momento para o outro. Então, essa orientação, assim, essa conversa com o paciente para dizer, olha, calma aí, né? Vamos fazer um teste, eu acho que é melhor essa cor ou aquela, vai ficar bonito, natural e vai dar um ótimo resultado igual, não é? Então, essa conversa sempre é realizada antes da decisão, então, do tratamento. Sim. O que que acontece? Quando o paciente vem buscar essa alternativa de tratamento, nosso primeiro contato vai ser sentar, conversar, escutar a expectativa desse paciente, porque às vezes ele vem com muita informação, então chega meio confuso, né? Então, a gente vai escutar a expectativa do paciente, o que que ele quer mudar, o que que incomoda ele naquele sorriso, né? Então, o nosso primeiro contato vai ser mais uma conversa. A gente vai tirar foto, né? Desse paciente, radiografias de controle, vamos moldar o paciente para ter um modelo de estudo, para conseguir estudar o que que a gente vai conseguir fazer. Num segundo momento, quando o paciente retorna com as radiografias que a gente solicita algumas, aí sim a gente vai expor para o paciente os planos de tratamento, para ele poder optar, né? Nesse segundo encontro, o paciente escolhendo o que ele gostaria e o que é possível para o caso dele, aí sim que a gente vai começar realmente o tratamento, né? Na terceira consulta, o paciente retorna, onde a gente vai preparar os dentes, desgastar ou não, dependendo do caso, colocar uma faceta provisória, tá? Que ele fica mais ou menos uns 15 dias com essa facetinha, até vir a faceta definitiva. Nessa consulta, nós selecionamos a cor, que é aí a grande chave, né? Porque todos os pacientes querem dentes muito brancos, mas a gente tem que ter bom senso realmente, porque o muito branco às vezes fica artificial, né? Mesmo a gente clareando os dentes naturais do paciente, às vezes a gente não consegue chegar no branco que o paciente gostaria, né? Então a gente tem que conversar, mostrar fotos de outros casos, mas sempre deixar livre para o paciente escolher, mas com cautela, né? Que fique uma coisa bonita e harmônica, né? E daí na última consulta, que é a quarta consulta, os dentes vêm prontos. Aí o paciente já sai com um sorriso novo. Bom, então quando ele fica com essas facetas provisórias, elas já vêm com aquela cor que foi indicada e ainda tem a possibilidade, de, olha, realmente eu gostaria um pouco mais branquinho, né? E ainda tem a possibilidade, então, de, quem sabe, fazer esse upgrade aí na cor, né? No branco mais claro. Mas, como tu dissesse, a opinião do profissional, eu creio que é super importante, pela experiência, né? Para que a pessoa depois fique se gostando de verdade. Sim, com certeza. O que é importante a gente falar também nessa consulta é que a escolha da cor do dente vai ser uma escolha definitiva, né? Então, por isso, as facetas provisórias nos ajudam muito. Que a gente consegue fazer com que o paciente vá para casa, se olhe no espelho, converse com os familiares, sabe que tenham feedback deles também, que isso, a opinião da família também conta bastante. Mas a gente já tem uma ideia ali, nos provisórios, da cor que fica as facetas. Existem, sim, pacientes que dizem, não, vou querer um pouquinho mais clarinho. Tudo certo, não tem problema. Mas depois que a gente escolheu a cor, essa cor é a que o paciente vai ficar. Nós não conseguimos clarear a faceta. A não ser que, sei lá, daqui 10 anos o paciente diga, olha, não gosto mais assim, gostaria de ser mais claro. Aí nós temos que remover tudo e fazer tudo de novo. Nós não temos como clarear a faceta. Novamente, a importância, então, das provisórias para a pessoa realmente se acostumar ou ver o que gostaria, porque o contrário também é verdade, não é? Talvez alguém se empolgue, ah, eu quero bem branquinho, depois vai se olhando, não, ficou branco demais, eu quero algo assim, um tonzinho mais claro. Porque tem muitos tons de branco, né? Tem ali 50 tons de cinza, mas também tem muitos de branco aqui, não é? É verdade. Por isso, o bom senso é muito importante nessa escolha, né? Mas, além disso, que eu queria ter falado antes e acabei não falando, além da gente alterar, porque a gente fala bastante da alteração de cor nas facetas, mas nós conseguimos mudar a forma do dente, né? Nós temos que seguir, claro, um padrão, existem diferentes tipos de rosto, né? Rostinhos mais redondos, mais quadrados, mais triangulares, a gente tem que seguir esse perfil de rosto. Mas nós conseguimos também, com a faceta, alterar a forma, né? Pacientes que querem o dente um pouco mais alongado, com os ângulos mais redondos ou mais quadrados. Eu recebo muito paciente que vem com fotos de artistas, né? Que gostam do sorriso daquela determinada pessoa e gostaria de ter o dente parecido. Então, ter referências também é importante, né? Pra gente montar esse sorriso novo. Então, dá pra vir com a foto daquele famoso predileto aí que você curte e conversar com a doutora Camila Martins. Bem, Camila, eu acho que nós já dirimimos aí muitas dúvidas, creio que a maioria dos nossos telespectadores. Mas eu ainda gostaria de perguntar se isso pode ser feito em todos os dentes ou as pessoas optam por fazer mais nos dentes da frente? É necessário fazer em todos, não é? Como é que é isso? Sim, é possível fazer em todos os dentes, mas a gente tem que avaliar cada caso realmente, né? Existem dentes que já sofreram desgaste natural, né? Do tempo, pacientes com bruxismo, pacientes que têm restaurações nos dentes anteriores. Então, a gente tem que avaliar bem cada caso. É possível fazer, sim, em todos os dentes, mas às vezes não há a necessidade de fazer, né? Aliando alguns tipos de tratamento, como o clareamento nessa situação, ele nos auxilia muito, porque como a gente clareia os dentes que o paciente não vai fazer nas facetas, a gente consegue uma harmonia melhor no sorriso. Por outro lado, também aqueles dentes bem lá de trás não aparecem no sorriso e muitas vezes nem quando a gente está conversando assim normalmente. Então, né? Estão aí todas as dicas da doutora Camila Martins para que você possa realmente ter aquele sorriso que sempre sonhou. E a gente vai deixando algumas imagens mais aí para as pessoas se inspirarem, né? Dos belos sorrisos, aqueles batons vermelhos maravilhosos que contrastam com os dentes branquinhos ou de todas as cores, não é? Que as mulheres especialmente gostam de colocar aí de acordo com a moda, com as tendências dos makes, não é? A gente está sempre mostrando aqui, Camila, para os nossos telespectadores essas tendências também aí. E fica tão bonito, não é? Um batom rosa, como tu estás assim com um belo sorriso e tantos outros. sempre destaca muito no rosto o sorriso, né? É o cartão de visitas praticamente, né? Quando se conhece alguém. Bem, doutora Camila, mais alguma dica aí para quem nos ouve? A dica maior que eu tenho para dar para os pacientes é que eles selecionem bastante as informações, né? A odontologia hoje, ela oferece tratamentos eficientes, né? E com uma previsibilidade muito grande. Então, o ideal sempre é buscar a ajuda de um profissional, né? Qualificado e especializado nessa área. Com certeza tem dentistas que realizam esse tipo de tratamento porém não são especialistas, né? Então, eu acho que o ideal seria os pacientes procurarem pessoas especializadas na área, né? Pesquisar bem e a nossa clínica está de portas abertas para receber todos esses pacientes aí. Olha, maravilha. A gente deixa o contato aí para você. Mas ainda quero fazer assim uma observação que eu creio que seja muito importante, doutora Camila. As pessoas hoje em dia gostam de ir direto para o Google, né? Olhar fotos, pesquisar e a gente encontra coisas absurdas e nem sempre idôneas, nem sempre verdadeiras, né? E as pessoas acabam já até desistindo antes mesmo de conversar com o profissional, né? Então, que você não olhe aí no doutor Google, né? Que a gente vê tantas coisas realmente inadequadas e que fazem as pessoas mudarem de ideia ou assustam ou empolgam demais, prometem coisas que não são nem verdadeiras. Então, que, como a doutora Camila falou, você possa consultar um profissional que irá avaliar caso a caso, como ela disse lá no início. Bem, doutora Camila, parabéns aí pelo belíssimo trabalho. A gente fica encantado quando vê as fotos, os belos sorrisos, né? Até como a minha área é geriatria, né? Às vezes a gente vê como os dentes, de fato, envelhecem. E as pessoas ficam um pouco frustradas. Então, olha, tá aí, né? Uma bela maneira de você rejuvenescer os seus dentes também. Obrigada, doutora Camila. E até breve, se Deus quiser, aí, porque a gente sempre tem novidades e queremos estar trazendo aí para os nossos telespectadores. Obrigada. Obrigada. Então, eu aguardo todo mundo aqui. E é isso aí. Qualquer dúvida, só escrever. A gente vai passar o e-mail também aqui da clínica, se alguém quiser. Pode mandar as dúvidas por ali e a gente esclarece tudo. Obrigada.